Muito bem, voltando aqui ao nosso debate, temos aqui a honrosa presença do doutor Adacir Reis. Doutor Adacir é presidente do Instituto Santiago Dantas de Direito à Economia, foi membro da Comissão de Juristas do Senado para a Reforma da Lei de Arbitragem e Mediação, e é autor do livro Curso Básico de Previdência Complementar, e um dos autores de várias obras sobre o tema Previdência Complementar. É um breve, muito resumido aqui, currículo do doutor Adacir. Doutor Adacir, uma honra recebê-lo aqui no nosso curso. Bom dia a todos vocês. Me permitam aqui usar esse tratamento mais informal, só vejo jovens aqui presentes. Cumprimento o doutor Otávio, agradeço por esse honroso convite, e o parabenizo, doutor Otávio, por essa iniciativa de discutir a reforma da Previdência, agora já com a promulgação da Emenda Constitucional 103. Doutora Marisa, doutor Omar, doutor Devanir, que é uma das grandes lideranças do sistema de Previdência Complementar no Brasil. Vejo aqui também o doutor Marcos Lunardelli, que também é uma liderança aí dentro da magistratura. E pediram aqui para falar sobre a Previdência Complementar dentro dessa realidade da reforma da Previdência. A aposentadoria é um tema que, muitas vezes, está associado a idosos, e eu creio que é um equívoco. Previdência é pré-vidência. Pré-vidência. Pré-visão. Portanto, é um assunto mais para jovens, como nós, do que para idosos. Porque no tema da Previdência se exige visão de futuro. E quem tem visão de futuro, perspectiva de futuro, é o jovem. E, às vezes, se ignora esse tema e se comete erro na vida, por conta, muitas vezes, de algum preconceito. Na evolução da sociedade humana, o que nós tínhamos em termos de Previdência? No início, numa sociedade desorganizada, se investia em filho. Se criava filho, esse filho, lá na frente, vai me dar um retorno e vai me amparar. Então, aquela pessoa que se tornava idosa, ela contava com a assistência do filho lá na frente. O que hoje não é algo razoável ou confiável. O outro caminho seria, bom, de alguma maneira, para eu me precaver, eu vou acumular patrimônio. Então, numa tentativa de acumular patrimônio, porque lá na frente você perde a capacidade de trabalho, e aí existe lá algum patrimônio para você sobreviver e viver os últimos anos da sua vida. Aí vem, na engenhosidade da sociedade humana, o sistema previdenciário. Sistema previdenciário como algo da inteligência humana e como uma iniciativa estatal. E aí nasce a Previdência, basicamente, a Previdência Pública, como uma política, uma iniciativa de Estado, se concebendo um regime, com filiação obrigatória, com gestão pública, gestão do próprio Estado, e ali se faz uma espécie de pacto entre gerações. Quem está na ativa contribui e ajuda a financiar quem vai para a inatividade. Então, trabalhadores ativos financiam trabalhadores aposentados. E dentro de um grande pacto, uma grande pactuação social, você tem também o orçamento público federal, nos regimes públicos de Previdência, tanto no regime geral de Previdência Social, como nos regimes próprios de Previdência dos servidores públicos. Então, tem uma fração ali que é contemplada com o orçamento público federal, que não deixa de ser essa grande combinação em que a sociedade também ajuda nessa pactuação. O regime de capitalização, que é uma nova realidade agora que nós estamos vivendo, da Previdência complementar dos servidores públicos, na Previdência, poderia-se dizer, capitalizada, nós temos algumas outras características. Ela se situa menos no campo estatal e mais no campo da iniciativa individual, da iniciativa privada. Iniciativa privada aí não quer dizer necessariamente mercantil, quer dizer que ela é não estatal, ela está no campo ali da voluntariedade. Ao invés de ser uma gestão pública, nós temos uma gestão privada, que é um ponto crítico, um ponto sensível para esse modelo da Previdência privada capitalizada. E nós temos a concepção em que não há esse pacto entre gerações, não há essa solidariedade social. Portanto, o benefício vai decorrer do que eu acumular, do que aquilo vai ser rentabilizado a partir das contribuições. Aí, na essência, você teria uma outra filosofia em que o custeio precede o benefício. É preciso fundiar, lastrear primeiro, para depois usufruir. E aí, claro, nessas grandes concepções, regime de repartição, regime de capitalização, há níveis diversos de riscos. No regime de repartição, uns diriam que tem o risco regulatório, no Brasil ele é pequeno, de se mudar de quando em quando as regras do jogo. Se regula pelo Estado de maneira diversa. Cláusula de elegibilidade, idade mínima de contribuição, tempo mínimo de contribuição, mesmo fixado na Constituição Federal, com quórum qualificado, o que a gente vê, de tempos em tempos, é a alteração dessas regras. Então, você está num sistema, num modelo de repartição, contribui, mas o dinheiro não existe, porque aquilo que é vertido para o sistema já é usado para pagar os atuais aposentados. Esse risco regulatório é algo real, e que a gente tem aqui, exemplo fácil. Risco fiscal. Olha, aquela promessa, e você tem uma promessa, seja em nível constitucional, em nível legal, uma promessa de se conceder tal benefício, mas aqui apareceu uma crise. Não tem dinheiro. E é preciso fazer alteração nessas regras, seja pela mudança das cláusulas de elegibilidade, seja pela própria engenharia de cálculo de benefício. Então, há o risco também fiscal em relação a esse modelo. No outro, o risco geracional de se alterar a estrutura demográfica. No outro modelo de capitalização, nós estaríamos num outro cardápio de riscos. Nós temos, por exemplo, o risco de gestão. Porque aí, se o dinheiro, ele existe, e precisa ser gerido, e precisa ser alocado no mercado, com diversificação de investimentos, nós temos aí o risco da gestão. que lá na gestão pública, onde só se gerencia uma promessa, esse risco talvez seja baixo. Nós temos o risco de mercado. Olha, foi o fundo, meu fundo capitalizado aplicou em ações, aplicou no mercado imobiliário, aplicou em títulos, e houve alguma turbulência, alguma alteração, e aquela promessa não foi honrada. Então, nós temos esses riscos de mercado. Eu poderia até me atrever a dizer que, num modelo de repartição, você tem riscos referentes à promessa, e o dinheiro não é tangível. E, no outro modelo, você tem o dinheiro tangível, mas você não tem essa promessa totalmente definida. Porque, por exemplo, no modelo nosso agora, da Previdência Complementar dos Servidores Públicos, o plano tem que ser estruturado na modalidade de contribuição definida. O nome já sugere alguma coisa. Contribuição definida, o foco está na contribuição. e o benefício é indefinido. Nós poderíamos dizer, contrário ao censo, que na modelagem antiga de planos de capitalização de benefício definido, em que havia um benefício contratado, a contribuição era indefinida. Porque, para se chegar àquele resultado, em razão desses riscos, a contribuição poderia variar para mais ou para menos. Se desse déficit, tinha que pôr mais dinheiro. Se houvesse superávit, poderia até colocar menos dinheiro. Agora, no modelo de contribuição definida, o benefício é, por definição, indefinido. Então, quem tem um plano de contribuição definida, Previdência Complementar, qual vai ser o valor do benefício? Não se sabe. Você pode ter até algumas simulações, mas isso não é algo contratado. É algo, talvez, projetado, esperado, mas, do ponto de vista jurídico, é uma mera expectativa. Então, nós temos, no Brasil, um sistema previdenciário, que ele acaba sendo algo híbrido, em que, no sistema de repartição, há alguns riscos inerentes a ele. E, no de capitalização, outros riscos, de outra natureza. Quando você combina modelo básico, repartição, modelo de Previdência Complementar, capitalização, você tem aí um hibridismo e uma diversificação desses grandes riscos de regime de Previdência Complementar. os fatores que afetam o sistema previdenciário, que são fatores objetivos. A questão da longevidade. Podemos discutir se essa reforma foi assim, se foi assado, se ela priorizou isso, se priorizou aquilo, se houve uma discussão com todos os atores sociais e econômicos, mas o fato é, graças à medicina e a Deus, as pessoas estão vivendo mais. Para se ter uma ideia, doutor Odato, nos últimos 30 anos, no Brasil, a expectativa de vida do brasileiro, em média, foi ampliada em 11 anos. Em 30 anos, foi ampliada, na média, em 11 anos. Isso significa mais de um terço do tempo. significa, talvez, que daqui aos próximos 10 anos, nós teremos um aumento superior a 3 ou 4 anos. Então, esse é um fato objetivo. Pelas condições de vida, pela tecnologia, as pessoas estão esticando. E aí, até discussões, as mais variadas, porque alguns dizem que tem um limite e outros até se aventuram a dizer que não tem limite. Que nós ainda não descobrimos. mas que não haveria limite para esticar essa longevidade. E é claro que isso traz um desafio enorme para os sistemas previdenciários e também para os sistemas de saúde. Talvez estejam aí os dois grandes desafios da sociedade moderna. Sistema de amparo previdenciário e o sistema de amparo à saúde para pessoas que estão vivendo mais. de modo que aquela famosa pirâmide que nós estudávamos, a pirâmide demográfica, em que havia uma base de jovens e aqui no topo as pessoas mais idosas, essa pirâmide já não existe mais no Brasil. Hoje ela já é um barril. Já é um barril. Porque quem tem a maior expectativa de vida já está caminhando ali para os 30 anos de idade. E em pouco tempo esse é um fato também objetivo para o Brasil, é que essa pirâmide em pouco tempo ficará invertida. Então, de pirâmide, barril. De barril, ela passa a ter, na verdade, uma migração para o topo, um alargamento em que as pessoas mais idosas vão ser a maioria da sociedade brasileira. O que traz desafios de toda a ordem. Algumas especulações do ponto de vista de consumo. do ponto de vista de mobilidade, do ponto de vista realmente de costumes, em que nós teremos uma população mais idosa como uma população que rapidamente, em poucas décadas, caminha para uma mudança de perfil demográfico bastante substancial. um outro dado relevante para o sistema previdenciário, que é um desafio para todos, para os que formulam políticas do sistema previdenciário e também para os que se valem ou se beneficiam ou são atingidos por essas políticas, é a taxa da natalidade. nos anos 60, a média de nascimento por mulher oscilava entre 6 e 7. 6 e 7 nascimentos por mulher, que é algo que se vivencia e cada um de nós sabe dentro da nossa família, dentro do nosso meio social. isso vem caindo abruptamente e hoje já a taxa de natalidade, taxa de nascimento por mulher hoje é de 1.7 e com uma inclinação muito clara de que vai ficar abaixo de 1.5 em que vai se ter já um problema de reposição, digamos assim, de contingente humano. Então, esse é outro dado objetivo. Então, se temos por um por um aspecto aumento da longevidade, por outro aspecto queda substancial da taxa de natalidade. Outro aspecto, o sistema previdenciário brasileiro, acho que isso vale também para o servidor público, especialmente no regime geral, é um sistema cujo financiamento é ancorado na folha de salários, em que você tem empregador, contribui, empregado, contribui, e basicamente ali se faz a fonte do financiamento do sistema. É fato também óbvio que as relações de trabalho estão sendo alteradas. Se pegarmos nossos filhos, a dimensão que se tem até de tempo e de espaço é completamente outra. Eu, às vezes, penso assim, olha, nos anos 60 alguém saía do Nordeste e vinha para São Paulo, trocava-se carta, às vezes, um ano, dois anos para se ver ali um parente, para voltar a ver uma mãe, um pai, um filho. Isso, se colocaram numa dimensão planetária, ah, meu filho foi lá para a Ásia, está lá na China trabalhando. Ele está muito mais próximo de nós do que era essa pessoa que saía lá do Ceará e vinha para São Paulo ou vice-versa. então a dimensão de tempo-espaço mudou e, claro, que as relações de trabalho estão mudando e aí o que se olhava como país, o que nós temos agora é realmente essa nave espacial que é uma só que é o planeta Terra. Eu ontem estava vendo uma biografia daquele Alexander Humboldt, alemão, do século, nasceu em 1769, mesmo ano de Napoleão, e que foi um desbravador do mundo, foi a pessoa que teve a proeza de se tornar mais famosa à época do que o próprio Napoleão. E o que ele constatou de revolucionário é que a Terra é uma só e num todo orgânico. E ele dizia, olha, você não pode analisar uma árvore, uma vegetação, um animal, um inseto sem considerar que ele está inserido nesse ser vivo que é o planeta Terra. E nós temos o Estado Nacional que é uma limitação ou uma quebra dessa coisa natural que é o planeta Terra. O Estado Nacional, embora tenha sido uma evolução na história da humanidade, ele é hoje algo que está se revelando artificial e danosamente artificial, porque os problemas que estão aí são problemas da condição humana, do ser humano como um todo. Então, em termos de mobilidade, embora haja espasmos de nacionalismo, espasmos de rejeição a alguma coisa xenófoba, eu acho que o ser humano cada dia vai se assumir como único em relação ao gênero humano. Então, a mobilidade é muito maior. Aí você pega as relações de trabalho, claro, vão ser atingidas. A folha de salário, aquela coisa clássica, isso está sendo relativizado. Nós temos aí com a reforma trabalhista um impulso à pejotização. Aliás, uma coisa que eu também vejo como uma deficiência é, às vezes, se analisar uma reforma tributária ou uma reforma trabalhista ou uma reforma previdenciária sem conectar essas áreas. Como é que eu discuto a reforma trabalhista que agora mexeu estimulando a pejotização, que vai repercutir em termos de financiamento do sistema de maneira apartada? Então, claro que isso aí vai gerar problemas. Mas é fato que há alteração das relações de trabalho. A informalidade, essa semana eu estava vendo, doutor Devaneiro, a informalidade no Brasil atingiu agora um nível recorde. 41,4% da população economicamente ativa na informalidade. são quase 40 milhões de trabalhadores no mercado informal. Então, ao invés da gente ter uma política de inclusão, nós estamos tendo uma política de exclusão. E esse mercado todo, esse contingente todo na informalidade, não vai colaborar, concorrer para o financiamento do sistema previdenciário brasileiro. Mas é outro dado, objetivo. E temos aqui a crise fiscal, e às vezes se discute, na minha opinião, só pelo ângulo fiscal. Agora se fala tanto em responsabilidade fiscal, proposta de emenda constitucional, porque constataram que a lei, pelo menos é o que está se alegando, que a lei complementar de responsabilidade fiscal não é suficiente. Vamos, portanto, alterar a própria Constituição, sendo que, em modelo de previdência, existe essa faceta, sem dúvida, da responsabilidade fiscal, mas há também a responsabilidade social, já que nós estamos falando de uma grande pactuação. Esses dados, de qualquer maneira, eles estão aí, interferem no sistema previdenciário brasileiro. Reforma da Previdência, a emenda constitucional 103. Coisa curiosa, que a gente vai dar uma olhada lá na emenda constitucional, pontuação, é um detalhamento tal, que me parece que só essa emenda 103, doutor Lunardelli, ela é maior do que a própria Constituição dos Estados Unidos. Negócio impressionante. Meu filho faz direito lá na UNB, eu estava conversando com ele, porque ele está tendo aula de direito constitucional, as teorias, originalismo, Carl Schmitt, Hans Kelsen. Como é que essa realidade pode ser adaptada ao Brasil, em que você pega essa emenda constitucional ao 103, ela é extraordinariamente detalhista, em nome de uma pretensa segurança jurídica, e ainda assim a gente sabe que essa segurança é muito relativa. Não é isso? Mas impressiona, pelo tamanho, pelo grau de detalhamento, é uma coisa realmente impressionante, que aí todas essas discussões de hermenêutica constitucional, me parece que para o Brasil precisam aí de uma adaptação bem grande, porque a nossa realidade é muito diferente. Mas o fato é, houve alterações importantes para o bem ou para o mal, em termos de regras de elegibilidade, idade mínima e tempo de contribuição, fundamentalmente. O que perpassa é uma visão de redução da responsabilidade estatal, da responsabilidade da previdência pública como sistema e o aumento da responsabilidade privada em que se dá um grau de responsabilidade maior para cada pessoa, seja ali o segurado do INSS, seja o servidor, o membro de algum poder em relação aos poderes públicos. e aí, então, aqui, já que há aumento dessa responsabilidade privada, a previdência complementar. Comentei aqui da filiação voluntária no modelo da previdência privada. O Brasil tem um modelo híbrido enquanto sistema e enquanto previdência complementar o modelo também é híbrido, porque o nosso modelo é em relação à previdência privada. Previdência privada aqui dizendo como previdência não estatal. tem o lado da previdência privada mercantil financeira e a previdência privada por meio associativo, que é o sistema de fundo fechado modelo ABRAP. Entidade fechada de previdência complementar sem fins lucrativos. Esse é um modelo atípico. Até se pretendeu o ministro Paulo Guedes propor a privatização, o modelo de capitalização universal. eu acho até que o ministro Paulo Guedes, autor da proposta da capitalização, foi também o autor da derrota dessa proposta. Ele chegou lá no Congresso, isso estava até meio assim, ali na periferia da proposta, dos debates, pelo menos, e ele chegou lá e disse que aquela proposta da capitalização seria o modelo chileno, que seria a panaceia, que se me derem isso, o Brasil vai crescer 4%, o Brasil vai ser uma potência. E aí os deputados começaram a lembrar, o que é isso aí? E aí é que atentaram para o que estava na proposta de emenda constitucional, não foi isso, doutor? Eu acho até que o ministro Paulo Guedes propôs a capitalização radical do nosso sistema previdenciário e ele também teve o mérito ou o demérito de ser o autor da derrota em relação a essa proposta, que rompia com esse hibridismo, que eu acho, portanto, que não era o melhor modelo. Mas aí nós temos agora, mesmo com a fixação do teto, equivalente ao regime geral da Previdência Social para os novos servidores, nós temos ali a filiação voluntária, constitucionalmente ela é voluntária. claro que a pessoa que não aderir a esse regime com aquele teto de R$ 5.800, R$ 5.900, ela vai ter problema. Existe ao aderir a contrapartida da União, o patrocinador, que é algo relevante a ser considerado. Há o aspecto da governança, que demanda muitos debates. O sistema da entidade fechada de Previdência Complementar é basicamente conselho deliberativo, metade indicado pelo patrocinador, no caso a União, metade pelos participantes e assistidos eleitos. Hoje, no conselho deliberativo, que é a instância maior da entidade, Fumpresp, Fumpresp-Jude, Fumpresp-Executivo, qual a instância maior da entidade? Conselho deliberativo. 3 e 3, mas há um resquício ali que precisaria ser debatido, que é o voto de qualidade. O voto de qualidade do patrocinador, que, na verdade, é um co-patrocinador, a União, na verdade, não é patrocinadora, ela é co-patrocinadora. O voto de qualidade reservado ao patrocinador é um resquício da época em que o patrocinador era quase que um patrocinador na sua interesa. E o risco num benefício definido era dele, em grande medida. Hoje, num plano de contribuição definida, em que o risco é do participante, porque é ele que fica ali com um benefício maior ou menor, o risco é dele. Esse voto de qualidade no Conselho Deliberativo, confiado hoje ao patrocinador, é algo que não condiz, na minha modesta opinião, com a realidade e com essa diversificação de riscos. Então, se o risco é, em última instância, do participante desse plano de previdência, o voto de qualidade deveria pertencer aos participantes e assistidos e não ao patrocinador. Acho que a lei precisa ser atualizada nesse aspecto. Conselho Fiscal, em que o voto de qualidade já é dos representantes dos participantes e a diretoria executiva. Hoje, a Fumpresp Jude conta com o presidente nomeado pelo Conselho Deliberativo, que é o doutor Amarildo, uma pessoa muito qualificada, que já foi, inclusive, ele já foi diretor-geral no Supremo Tribunal Federal, acho que duas ou três vezes. Pessoa muito querida e muito respeitada dentro do Supremo e que está fazendo lá um bom trabalho. A capitalização, o regime contratual, nós temos algumas referências da lei, mas é o que consta em seu detalhamento no próprio regulamento, que é o contrato previdenciário. e aqui, a questão do tempo, acho que eu tenho mais uns dez minutos, Fique à vontade. A Previdência foi, à época da Emenda 41, estabelecido no texto constitucional que o plano seria de contribuição definida e a natureza pública. Houve até uma confusão lá no Congresso, porque alguns diziam assim, ah, essa entidade é privada, ah, mas é privada e trazia ideia de banco, de sistema financeiro. Ah, então nós temos que colocar que ela tem natureza pública. Só que a entidade fechada de Previdência Complementar, nos termos da Lei 109, da Lei Complementar 108, ali já estava claro que ela era uma entidade sem fins lucrativos, que não se confundia com o sistema financeiro. Mas, na época, na negociação do Congresso com o Ministério da Fazenda e do Ministério da Previdência, bom, e a Fazenda queria que se colocasse contribuição definida, se a contribuição definida, mas tem que deixar claro que isso não é de banco. Então, se colocou que era na Constituição que teria lá natureza pública. O que, na minha opinião, até saiu um pouco do tom, porque você pega uma Previ, dos funcionários do Banco do Brasil, ela é uma entidade fechada de Previdência Complementar, sem fins lucrativos. mas ela é uma entidade de Previdência privada, não estatal, não pertence ao Banco do Brasil. Por que privada? Porque tem os titulares determinados, que são os participantes e assistidos daquele fundo, funcionários e aposentados do Banco do Brasil. É nesse sentido que ela é privada, no sentido de não ser estatal, não se confundir com o patrocinador estatal, mas ela tem a sua própria gestão. No momento em que se colocou no próprio texto constitucional, que para os servidores públicos teria natureza pública, trouxe todo aquele acervo de normas de licitação, de concurso, de remuneração, uma série de exigências que muitas vezes, para um modelo de gestão, de capitalização, até, me parece, traz algumas inibições e perda de eficiência na gestão. mas, de todo modo, foi algo bastante debatido e veio a Lei 12.618, em 2012, e trouxe, acomodou essa exigência da natureza pública, destoando um pouco da Lei 108, que falava em entidade fechada de previdência complementar, com patrocínio estatal, e que não tinha essa natureza pública, porque aí tem toda aquela remissão, aqueles preceitos do artigo 37 da Constituição Federal. Agora, com a Emenda Constitucional 103, caiu essa exigência da natureza pública. Aí, eu acho que uma questão que aparece é, para a Fumpresp-Jude, para a Fumpresp-Executivo, vai remanescer essa natureza pública? Vai subsistir essa natureza pública? Ou a Lei Federal trouxe a natureza pública como uma obrigatoriedade, uma decorrência forçosa do Comando Constitucional. E se o Comando Constitucional deixou de trazer, a lei agora, haveria ali uma espécie de derrogação dessa exigência e uma natural adaptação à Lei Complementar 108, que não fala em natureza pública. Essa é uma questão que talvez esteja posta e que terá que ser enfrentada. eu quero acreditar que se a lei decorreu da Constituição, fazia remissão expressa ao texto constitucional, e se o texto constitucional agora não traz a exigência dessa natureza pública, uma Fumpresp seria naturalmente adaptada a uma condição de uma previ de algum fundo de previdência complementar de estatal, como já existe hoje. o outro ponto que introduz um fato novo, a rigor bem mais relevante para o sistema, é que com a emenda constitucional 103, aquela ideia de que a previdência complementar dos servidores só poderia ser operada por entidade fechada de previdência complementar, deixou de existir. Poderá ser entidade fechada ou aberta de previdência complementar, o que significa que poderá ser uma entidade como essa no modelo associativo com essa estrutura de governança ou poderá eventualmente ser gerida por um banco, aí sim por um modelo de seguradora com fins lucrativos. Então, em nome de uma abertura e de uma concorrência, se colocou no texto constitucional que esse modelo de previdência complementar dos servidores públicos poderá ser operado por entidade fechada ou por entidade aberta de previdência complementar, sem fins lucrativos ou com fins lucrativos, o que vai remeter a uma mudança significativa de governança, porque significa, então, que poderíamos ter um modelo gerenciado por uma Fumprespe Jute ou por um Bradesco ou por um Itaú. e isso naturalmente traz desafios em termos de governança, de transparência, de influência no processo decisório. Até houve lá uma trava, né, doutor Devanetti, de que precisa ainda de uma regulamentação em lei complementar e até que se faça essa regulamentação será entidade fechada de previdência complementar. outro fato relevante é que se estabeleceu agora uma determinação para a criação do regime de previdência complementar. A emenda 41 de 2003 dizia que ficava a critério de cada ente federado criar ou não a previdência complementar. A União criou e, simultaneamente, fixou o teto. Alguns estados criaram, outros não criaram, alguns municípios criaram, a maioria não criou. Agora, a emenda constitucional diz que em até dois anos será criado com a fixação necessária do teto para o regime próprio, equivalente ao teto do regime geral de previdência social. Então, é uma mudança significativa porque aquilo que dependia de um juízo, de oportunidade, de conveniência da administração pública, agora é uma imposição constitucional. Então, nós teremos, realmente, em pouco tempo, uma nova realidade em que o regime próprio de previdência dos servidores públicos vai se tornar equivalente ao regime geral de previdência social, quase que num regime básico unificado, ainda com algumas regras específicas para cada um, mas a ideia de que esse tem um teto e esse também tem um teto equivalente e, a partir dali, o regime de previdência complementar numa modalidade que poderá ser fechada ou aberta. Mas, de qualquer maneira, um modelo capitalizado, o que traz toda uma agenda de reflexão em relação a investimentos, a governança, a transparência, a resultado. Então, aquilo que poderia ser estranho a um servidor ou a um membro de poder, como vocês, alocação de recursos em Bolsa, a Bolsa está subindo, está caindo, isso diz respeito a nós. Mercado imobiliário, está caindo, está subindo, diz respeito a quem está no plano. Comprou um título privado, estamos agora nesse patamar de taxa de juros, a taxa de juros selic é menor da história, talvez agora com uma propensão a se estabilizar, pode subir um pouquinho, mas não volta ao que parece aquele patamar de antes. 5% de taxa selic, 4,5%, isso é uma realidade muito diferente. Inclusive, vão desaparecer muitos juristas. Eu brinco que jurista, no Brasil, jurista não é quem entende de lei, no Brasil, jurista é quem entende de juros. Aqueles que viviam de taxa de juros eram juristas, esses vão desaparecer. Os rentistas, você bota um dinheiro lá e aquilo lá remunerando a 1% ao mês, 1,5% ao mês, você vai se arriscar alguma atividade para quê? Então, isso parece que acabou. Com essa situação em que era muito cômodo emprestar para o governo, comprar título do Tesouro, que o Brasil tinha essa combinação sui generis, não é, doutor Devaneiro? A aquisição de título público aqui no Brasil te garantia alta taxa de juros, baixo risco, e geralmente alto retorno não está associado a baixo risco, está associado a alto risco. Aqui nós tínhamos alto retorno, baixo risco e ainda alta liquidez. Essa é uma combinação sui generis ideal, nos diriam, para quem tem dinheiro para aplicar. Ao que parece, isso acabou. Significa que esse dinheiro que era canalizado para o Tesouro, para a aquisição de título, terá que ser canalizado para o mercado privado, do risco privado. Então, é financiar aquela rodovia, é entrar naquele projeto daquele porto ou daquele aeroporto, é o risco privado, que traz um outro cardápio de desafios para nós. Mas o sistema de previdência privada terá realmente que conviver com essa realidade. Vai entrar num fundo imobiliário, parte dos recursos no fundo imobiliário, vai comprar debênture, vai entrar em bolsa, agora a bolsa é hora de entrar ou é hora de sair? Diz que aquele investimento que está na moda, aparecendo em capa de revista, às vezes é um investimento que já está na hora de sair dele. Então, essa é a realidade que terá que ser enfrentada por uma Fompresp-Jude, um Fompresp-Executivo nos Estados e, por consequência, os participantes e assistidos desses planos. Mas o fato é, haverá agora, em tese, ao que parece, essa é a ideia do governo, uma concorrência de veículos para operar o regime de previdência complementar. Entidades fechadas, modelo Fompresp, entidade aberta em que poderemos ter seguradoras do mercado financeiro. Plano CD, a possibilidade de cobertura atuarial na modelagem benefício definido para os riscos, os benefícios não programáveis, invalidez e morte, que a Fompresp-Jude já tem agora, o Fompresp-Executivo, acho que, um pouco mais à frente, também já promoveu essa exteriorização, esse compartilhamento de risco para os benefícios não programáveis. Teremos agora, ao que parece, um debate sobre aquele dispositivo da lei que se refere ao fundo de cobertura de benefícios extraordinários, aquele FCBE, que tinha, inclusive, o plano é de contribuição definida, portanto, o seu benefício é o que você acumular, exceto invalidez ou morte. Mas você tinha lá um fundo, foi criado ali na discussão da emenda 41, depois da lei, um fundo para equalizar algumas diferenças. Por exemplo, se a mulher tinha um tempo de contribuição menor, naturalmente, o benefício, contribuindo por um tempo menor, o benefício seria menor. Agora, com uma elevação, uma equalização em termos de tempo de contribuição para os novos, essa equalização para as mulheres se faz necessária? Então, vai ter aí alguma adaptação em relação a esse fundo de cobertura de benefícios extraordinários. Teremos agora, pela PEC paralela, é outra engenhosidade bastante interessante, nós estamos discutindo uma emenda constitucional, se promulga a emenda constitucional, mas já tem a PEC paralela, não é, doutor? a PEC paralela, que já tem precedente, já tem jurisprudência da PEC paralela, isso aqui não pode mexer na emenda que está, na proposta que está em terminação, então bota ali na PEC paralela, que apesar de algumas dificuldades, estão dizendo que será aprovada, e ali na PEC paralela, dentre outras questões, tem ali a reabertura daquele prazo para que se possa haver a migração de regime, aquele servidor antigo que não seria alcançado pelo teto em relação ao regime próprio, equivalente ao regime geral, teria exemplo de duas outras oportunidades que já houve, a possibilidade para esse servidor de migrar para a previdência complementar, proporcionalizando o benefício que ele tem no regime próprio, ou seja, no regime antigo, que é, até nós temos essa figura na previdência complementar, que é o benefício proporcional diferido, quem está num plano de previdência ele pode se valer do benefício proporcional diferido, proporcionaliza aquele benefício, mas ele é diferido quando satisfeitas as condições de elegibilidade, esse benefício especial que se previu, nada mais é que esse BPD, benefício proporcional diferido. Bom, esse servidor então, ele não era alcançado por essa mudança, por esse hibridismo de regime que se instalou, mas ele faz lá umas contas e sendo oportunizada essa migração, ele resolve migrar para o regime de previdência complementar, como houve, acho que alguns milhares dentro do judiciário, do executivo foram algumas dezenas de milhares, sempre um, tem ali a dor e a delícia, tem os prós e contras, mas muita gente migrou. Agora está se abrindo a oportunidade, pelo menos para se avaliar, para se considerar novamente os prós e contras em relação a esse benefício especial. que nós teríamos o que para aqueles que migram voluntariamente, não alcançados e migram, três fontes de benefício. O benefício dado básico pelo regime próprio, de previdência social, até esse teto, beirando aí os seis mil reais. O benefício especial, que é esse benefício proporcional diferido, cada servidor vai fazer ali as contas e se tem essa segunda fonte que esse benefício parece que tem uma outra natureza, inclusive já se pacificou que não haverá incidência de contribuição previdenciária sobre esse benefício. e, por outro lado, ele teria a garantia da correção anual. Então, o benefício que não vai estar sujeito à incidência de contribuição previdenciária e teria a garantia da correção anual pela inflação. E a terceira fonte é o benefício alcançado nessa modelagem de contribuição definida na previdência complementar. Essa pessoa vai migrar e vai ter a contribuição dela e mais a contribuição do patrocinador, no caso, a União. Uns olhariam isso, olha, pela perspectiva de diversificação de risco, ao invés de eu estar numa canoa só, eu vou estar aqui, na verdade, com três fontes de pagamento. Regime próprio, regime especial e regime complementar. Essa é uma maneira de ver as coisas. Outros, talvez, mais céticos diriam, bom, mas esse benefício especial amanhã não vai sofrer algum ataque especulativo em termos de governo, em termos de alguma necessidade fiscal nova, superveniente. Ninguém pode dizer que está imune a isso, mas é algo, pelo menos, que está se colocando como um direito ali estabilizado, opa, um direito adquirido. há ainda um debate se sobre aquele benefício especial pela sua natureza e se ele teria um caráter compensatório e indenizatório, se sobre ele poderia incidir o imposto de renda. Esse debate parece que está posto e ainda não há algo concluído sobre ele. se ele amanhã se entender que não incide o imposto de renda, bom, aí talvez fique até mais fácil definir uma possível migração voluntária. Mas, de toda maneira, é um ponto que está sendo objeto de reflexão e ao que parece se vingar realmente a PEC paralela, haverá uma nova oportunidade para que esse contingente, vamos chamar assim, de antigos, do modelo antigo, poderia ter essa oportunidade de migrar para esse novo regime. De modo que nós teríamos aí, ou teremos de qualquer maneira, uma realidade em que esse regime de previdência complementar capitalizado é uma realidade, queiramos ou não, uma realidade nova no universo dos servidores públicos e dos membros de poder. Então, uma realidade que veio para ficar e hoje, por todas essas evidências, não se acredita muito que esse sistema clássico da repartição possa ficar imune a possíveis novas alterações. Então, como disse, em cada modelo você tem riscos de natureza diversa e talvez nesse sistema híbrido, misto, nós tenhamos um caminho aí a trilhar com os aspectos positivos e negativos em relação a isso tudo. Então, de qualquer maneira, é uma nova realidade e precisamos interagir com essa nova realidade e com esses novos desafios, já que realmente fazem parte da nossa realidade. obrigada pela honrosa atenção de todos vocês. Muito bom, agradeço ao doutor Adacir pela clareza na exposição, trazer argumentos relevantíssimos para a nossa discussão. eu separei aqui alguns pontos que eu achei importantes. O fato do modelo híbrido, a partir da entrada em vigor da emenda constitucional 103, nós teremos a possibilidade na instituição de fundos de previdência abertos, entidades abertas de previdência complementar, e aqui eu remeto ao artigo 33 da emenda constitucional 103, que fala que até que seja disciplinada a relação entre União, Estado, Distrito Federal, Município, sem entidades abertas, ou seja, deixa em aberto, sem fazer trocadilho, a possibilidade de que essas entidades de previdência complementar sejam abertas, subsiste como imperativa a necessidade de que sejam entidades fechadas. Essa é mais uma norma transitória que eu falei para vocês, que fala sempre utiliza a expressão até que vários dispositivos dessa reforma, dessa emenda constitucional falam isso. Então, no fundo, eles desconstitucionalizam, eles mantêm isso como matéria constitucional por um tempo até que advenha a lei complementar ou a lei ordinária. A doutora Dacir destacou bem a diferença entre as entidades abertas, entidades fechadas. O fato é que nós teremos que repensar todo o nosso planejamento e a nossa educação financeira até nos aposentarmos. Nós fizemos aqui um seminário sobre educação financeira, também objetivando um repensar do nosso planejamento até a aposentadoria e depois também. E é muito importante que a gente estude. Até o momento, nós tivemos uma postura um pouco mais contemplativa, por assim dizer. Eu tenho minha aposentadoria garantida, não preciso me debruçar sobre o tema. E daqui para a frente todo mundo vai ter que estudar. Vai ter que estudar a governança das diversas entidades, vai ter que estudar quando, e eu acho que isso vai acontecer em breve, for editada essa lei que se refere ao artigo 33. Então, vai ser aberto também para entidades abertas. Não sei a opinião do doutor Adacir, do doutor Devanir, mas o fato é que nós precisaremos estudar qual vai ser a opção e a opção que vai ser boa para um não vai ser boa para outro. É importante que a gente estude a governança, as taxas de administração, tudo o que nos é oferecido e falado e também o que às vezes não é falado, mas a gente precisa ir atrás da informação. Isso é muito importante. Sempre lê as entrelinhas, como disse a doutora Marisa. Em relação à PEC paralela, eu tenho os dados em relação à PEC paralela, que prevê a possibilidade de reabertura de prazo para migração de seis meses. A PEC paralela, a gente não sabe se vai ser aprovado. Foi aprovado em primeiro turno no Senado, ainda tem alguns destaques a serem votados e vai ter uma resistência grande, sem dúvida, na Câmara. A gente prevê que no Senado seja aprovado não com facilidade, mas que haja aprovação, mas na Câmara já houve uma resistência, por isso que se abriu uma PEC paralela na Câmara e não vai ter vida fácil na Câmara, certamente. Então, a gente nem sabe se isso vai entrar em vigor. A informação que a gente tem em relação à reabertura de prazo para migração é que o governo estaria estudando e isso já estaria avançado, nós conversamos com o próprio Bruno Bianco, algumas pessoas do Executivo na semana passada, a possibilidade de reabertura de prazo por medida provisória, independentemente da aprovação dessa PEC paralela e antes que ela seja aprovada, porque realmente não há no horizonte próximo não podemos prever quando ela será aprovada. Outros dados, nós temos hoje, isso eu falei ontem com o presidente da Ajufe, pelo menos entre os magistrados, entre os servidores, acredito que a proporção seja menor, mais ou menos 40% dos magistrados federais, não tem esses dados magistrados da União, mas dos federais, ou que já entraram no regime de previdência complementar ou que já migraram do regime próprio. Então, havendo a reabertura do prazo para a migração, esse número tende a aumentar e a gente vai ter que rever muitas coisas e estudar a fundo todo esse tema da previdência complementar. Bom, é isso. Abri a palavra para a doutora Marisa, doutora Omar. Deixa eu dar uma pergunta para a doutora Dacê, cumprimentando sempre, sempre brilhante nossas exposições. Há uma dúvida sobre a redação da ANAPEC Paralelas, da sobrevivência do benefício especial para quem migrar agora, para quem migrou, está se dizendo que é ato jurídico perfeito, enfim. Mas, para aqueles que migrarem agora, vai ser possível o benefício especial? Porque há um artigo que eu não tenho aqui agora que diz que não poderão ser aproveitadas contribuições anteriores. É algo assim, então, não me lembro exatamente da redação, mas é que, recentemente, eu vi um comentário sobre isso e me preocupei, mas não tive condição de estudar. Até porque saberia que o senhor estaria aqui para responder. Obrigado pela provocação. Eu também ouvi qualquer coisa nessa linha aí, mas, assim, o que eu soube é que a preocupação, o executivo, não estaria muito simpático a ideia de uma reabertura. Porque, naturalmente, para quem migra, essa pessoa que migra para a Previdência Complementar, esse que não seria alcançado inicialmente, ele deixa de contribuir para o regime antigo, a partir ali do teto, de 5.800 reais, e, por outro lado, essa situação exige que a União faça o aporte. Então, você tem, para essa pessoa, ele, por um lado, perde receita e a União, por outro lado, por um lado, a União perde receita e, por outro lado, a União é obrigada a colocar o dinheiro efetivamente lá na conta, os 8,5%. Então, por essa razão lógica, haveria uma antipatia do executivo. mas, assim, ao que parece, pelo que eu pude colher, o propósito dos parlamentares realmente seria oportunizar essa situação de uma nova migração. Há quem diga que essa nova oportunidade vai, agora, abriria uma, assim, uma, seria uma migração em massa, por conta da questão da alíquota progressiva, desse clareamento de regras, e outros dizendo, não, mas a pessoa, não deixa de ser uma decisão muito difícil, e isso, talvez, não aconteça isso tudo. não sei até que ponto essa simpatia ou essa antipatia vai, eventualmente, gerar uma leitura, uma interpretação de que foi fechado. ao que parece, pelo que eu pude colher, o que se tem é que o propósito, ao menos, do Congresso é esse de dar essa oportunidade, que haveria realmente essa oportunidade, e é esse o cenário que está sendo considerado pela própria comprespe do Executivo e também do Judiciário. De qualquer forma, doutora da Cira, haveria uma economia a médio prazo. A venda, a reabertura desse prazo para a migração, seja agora por medida provisória ou nos próximos meses ou seja após a PEC paralela. Então, dentro de uma visão de médio prazo, talvez o Executivo não haja tanta resistência em relação à reabertura desse prazo. E aí tem outro aspecto. Isso é ter reflexo quando essas aposentadorias começarem a acontecer. É, mas embora, você era do modelo antigo e você migra voluntariamente com essa abertura do prazo, objetivamente, você deixa de verter contribuição para o modelo. E a União é obrigada a botar dinheiro lá na sua conta. Agora, tem outro fato também que a fazenda, agora a economia, tem lá o comando de que vai precisar estruturar a unidade gestora do regime próprio. Até se falou que a União tem que dar o exemplo. porque o regime próprio da União nunca foi a rigor estruturado, é um modelo meramente contábil. Agora está com a imposição de que vai se criar. Então, de toda maneira, ali também vai ter um constrangimento de tornar tudo mais claro. Então, agora... A contribuição para esse jude passaria a ser menor do que a contribuição devida. Se ela passasse a ser não meramente contábil. não é exato. Marcaríssimo, só queria cumprimentar, excelente, nem poderia ser diferente, muito claro, e mostrar um pouco como o sistema vai perdendo legitimidade. Por que que eu acho pessoalmente que vai muitas, muitos vão aderir ao benefício especial? Isso vai acontecer no regime geral de outra forma. Ninguém vai querer ser segurado facultativo, segurado individual vão fugir. porque quando começa a se tornar, é um seguro, muito pouco atraente, a tendência qual é? Saímos do sistema. Eu acho até que o número de, entre juízes, eu tenho certeza, o número de pessoas que não aderiam ao benefício especial é bastante grande, já é bastante grande se nós pensarmos. E por que? Muito perda de confiança no sistema. Isso para fins previdenciários eu acho extremamente complicado. Seja regime próprio, para o regime geral. E no mais, só cumprimentar a excelente palestra. Obrigado. Concordo. Vamos abrir para perguntas agora. Se me permite, presidente, eu queria só fazer um comentário. Primeiro, a participação brilhante aqui do doutor Adacir, isso é uma constante. O doutor Adacir abordou uma questão que me parece bem sensível. a estrutura hoje dessa previdência complementar é em plano CD. O plano CD é um plano que ele tem um tempo determinado. então, não se fala em benefício vitalício. Não se fala em benefício vitalício. Normalmente, os planos CD puros, eles têm prazo de acumulação e prazo para a fruição desses pagamentos até se esgotar. E isso é um problema porque o Brasil ainda não desenvolveu um mercado maduro de rendas e de anuidades. porque para o participante ele não está interessado ainda mais com esse problema bem levantado aqui da longevidade. Se ele insistir em viver muito esse patrimônio dele vai acabar. E nós não vamos ter uma proteção previdenciária. Então, esse é um aspecto que o doutor Adacir colocou e eu faço questão de colocar aqui também. O CD ele é um plano de capitalização, ele resolve, ele elimina alguns riscos, mas não é o modelo ideal de proteção previdenciária. Muito bem. Alguma pergunta? Um questionamento? Pode falar. Parabéns pela exposição, doutor, mas eu tenho algumas dúvidas, duas dúvidas uma relacionada à outra, uma está na esteira da outra. Na hora da migração o servidor, o magistrado antigo ele migra para o regime do Fumpresp a definição da alíquota do pagamento quem define sobre todo o valor ou sobre o valor que ultrapassa o teto. Por exemplo, ele vai pagar 16,5% até o teto e depois de 8% a 11% do restante é isso ou é um valor único para todo o benefício? Essa é a primeira dúvida. E a segunda, o que seria, a união é garantidora até o teto do RGPS, do valor, uma vital aposentadoria, acontece alguma coisa com o Fumpresp, ela é garantidora disso ou não? Essa que é a dúvida. Obrigado. Para quem migrar, essa pessoa vai ter um pé, a exemplo dos novos, um pé no regime próprio de previdência. E ali, pautado pelas regras que orientam o regime próprio até aquele valor. Terá, nesse caso, desse servidor, esse benefício especial, benefício proporcional de ferido, que, pelo que se coloca, ele está intangibilizado, não tem incidência de contribuição sobre ele, e ele teria, por outro lado, uma garantia de correção anual pela inflação. E a contribuição para a previdência complementar vai se dar dentro da sistemática do regulamento do plano previdenciário, em que você vai contribuir, hoje está em 8,5, e com a contrapartida dos 8,5. E, naturalmente, como o plano é de contribuição definida, que é um saldo de conta, você está até liberado de fazer aportes espontâneos ou aportes extraordinários, porque o que é vertido para o fundo, o seu saldo, ele é incrementado exatamente nessa equação financeira. Então, do ponto de vista do que você falou de a união garantidora, não, a união vai garantir, no caso, esse benefício básico, regime próprio. Terá que honrar o benefício especial, que foi ali avaliado e fotografado. Até no executivo, eu fiz uma advertência, porque eles estavam, diz que davam um valor, lá não estava tendo muita cerimônia, desse valor. Ah, então eu printei a tela. Qual que é o valor jurídico? Você printou a tela. Dentro do Supremo, pelo menos, eu soube que tinha uma cerimônia maior, se expedia ali um documento afirmando que o valor era tal dentro daquelas regras. Então, aí, a união tem que honrar isso. No plano complementar, a união não honra nada. Ela só honra o aporte, a contribuição. E o saldo ali, ele vai variar em função desse volume de aportes e da performance dessas contribuições. Porque isso vai ser alocado no mercado, no mercado de capitais, mercado financeiro, e isso pode variar para mais ou para menos, dependendo ali da própria gestão e das regras do mercado. Então, em relação à complementar, aí a união, ela garantiria apenas o aporte, mas não o resultado, já que o plano é de contribuição definida. Está certo? Bom dia a todos. Meu nome é Ana Paula, evangelista, sou perita social. Eu tenho uma dúvida sobre previdência privada. Eu não sei se é o senhor que pode responder. Tem especulações por aí que, quando se paga a previdência privada, está se dando dinheiro para bancos que eles podem quebrar amanhã ou depois, e a pessoa ficar descoberta e ficar sem a grana porque o cara faliu e fechou as portas. Então, eu, particularmente, gosto do Banco do Brasil, a minha previdência privada. E esses outros bancos que... É possível que isso aconteça? Assim, para eu, quando ouvir essas coisas, saber se é besteira ou se é uma coisa que pode acontecer. Só para tirar dúvida, porque a população vem procurar para o assistente social algumas coisas. Eu não entendo da área e, de repente, o senhor pode me auxiliar. E outra coisa, eu não sei se também da alçada do senhor me responder, mas quem está faltando dois anos para pagar na lei antiga? Falta mais dois anos pagando o INSS autônomo para se aposentar. Essa pessoa continua pagando mais que dois anos ou não mexeu-se nisso? Não sei quem pode me responder, porque alguém me trouxe a questão e ele trabalha na lavoura e eu vou ter que responder isso para ele. Então, eu gostaria de poder estar auxiliando ele em uma pequena orientação. Mas, obrigado. Muito bom, Ana Paula. Obrigado. Em relação a, começando pelo final, aquele que, no momento da promulgação da emenda já reunir as condições de elegibilidade, regime geral ou regime próprio, essa pessoa tem como regra o direito adquirido garantido. Se ela ainda ali não reunir as condições, ela se submete a essas regras de transição do novo regime. Então, esses dois anos provavelmente agora vão ser atingidos pelo tempo de contribuição e em relação a uma idade mínima transitória. então vai ter uma incidência da emenda nessa situação aí de fato. Em relação a previdência complementar ou previdência privada, eu acho que hoje até é melhor chamar de previdência privada, não é, doutor Devaneiro, do que previdência complementar, já que os regimes estão autônomos e não necessariamente você está complementando, você está adicionando um benefício de outra natureza, aquele benefício básico. o dinheiro que é recolhido nesse modelo pelo próprio participante e pelo empregador entre aspas, a União, esse dinheiro não pode ficar debaixo do colchão. Então, o princípio é esse, esse dinheiro tem que ser aplicado. Onde é que você aplica isso? Você vai aplicar no mercado que está aí, como você faria a pessoa física, só que ali nessa dimensão institucionalizada por meio do fundo de previdência, que tem até um regramento próprio, porque o Estado brasileiro, ele regula a forma de investimento. O Estado brasileiro, ele, na verdade, ele desconfia um pouco do gestor, acha que o gestor é prudente, mas pode não ser tanto, e ele cria algumas regras objetivas de alocação desses recursos. Então, por exemplo, você não poderia pegar o gestor do fundo de previdência, o dinheiro que é recolhido dos participantes e da união do empregador, e só investir no mercado imobiliário. Hoje, a norma do Banco Central não permite isso. Por quê? Primeiro, isso seria uma ofensa ao bom senso, um gestor fazer isso. Segundo, como o Estado desconfia, ele já fixa uma regra. Não, não pode, porque você teria que diversificar aquela ideia de que você não pode concentrar o risco num ativo só. Então, você pode aplicar no mercado imobiliário, hoje, até agora, pela norma, vai ser só via fundo imobiliário, não diretamente, isso numa linha de diversificar risco. Bolsa, ah, mas eu posso aplicar todo o dinheiro em Bolsa? Também não pode, porque isso seria um ato talvez leviano, porque a Bolsa ela tem uma finalidade, só que é sabido que ela tem um grau de risco, ela é renda variável, como se diz no jargão, o problema da renda variável é que ela varia, só que ela varia para mais e varia também para menos. Então, é claro que para um participante mais jovem, olha, você pode pôr um pouco em Bolsa, porque se a Bolsa oscilar para baixo, você não está precisando daquele dinheiro agora, você pode deixar. Quem está mais próximo da aposentadoria, deixar um dinheiro em Bolsa já é algo talvez inconsequente, porque ele vai precisar do dinheiro para começar a ter o benefício, está aplicado em Bolsa, a Bolsa está em um momento de depressão, vai retirar? Então, você não pode botar todo o dinheiro lá. Não sei se por coincidência, pela norma do Banco Central, só existe um tipo de ativo em que você pode botar todo o dinheiro do fundo lá, é título do Tesouro. Então, se for para comprar título do governo, você pode pôr todo o dinheiro lá. Mas, de fato, era um investimento seguro, não é, Devaneiro? Então, mas agora também não vai ser atraente com essa taxa de juros. Então, você não vai poder colocar tudo também em termos de rentabilidade. Aí, uma empresa emite lá uma debênture para se financiar. Você tem limites para adquirir um papel de um banco. Você tem limites. Então, nós trabalhamos com limites máximos. No passado, para os fundos de previdência, para a previdência privada, havia até, por norma do Banco Central, limites mínimos de aplicação. Levaneiro sabe bem disso, que eram os limites compulsórios. Então, o governo queria, por exemplo, dinamizar a Bolsa. Olha, você tem que aplicar no mínimo tanto. Você tem que aplicar no mínimo. Não, esse limite mínimo não existe mais, que foi uma conquista do setor. o gestor do fundo não é obrigado a adquirir alguma coisa porque tem norma mínima de aplicação. Agora, limite máximo existe e é bom que exista. Por exemplo, o fundo, pega, por exemplo, um fundo de estatal. Um fundo não pode aplicar em ações da própria patrocinadora acima de um limite, porque senão ele estaria assumindo um risco ali muito grande para os participantes. Eles estão no fundo e também estão com a Previ e está ali. Aí compra 50% de ações do Banco do Brasil? Então, é um risco concentrado. Então, não pode. Então, a ideia é da diversificação de risco. Agora, com certeza, é fato que a Previdência complementar com esse modelo da capitalização, os recursos têm que ser aplicados, diversificados. Então, esses participantes, esses aposentados, por meio do seu fundo de pensão, estarão nesse mercado com ônus e bônus. Alguma coisa vai estar na Bolsa? Vai estar na Bolsa. Alguma coisa vai estar em títulos de banco? Sim, não só do Banco do Brasil. Ah, mas eu posso comprar alguma coisa do Banco do Bradesco? Do Itaú? São instituições fortes? São. Mercado de imobiliário, operações estruturadas, agora, por exemplo, não é muito antigo, mas a norma do Banco Central permite aplicar recursos do fundo lá fora. Houve um tempo que não se permitia, agora se permite. Hoje, inclusive, está muito aquém, né, Devaner? Eu acho que do conjunto dos fundos de Previdência no Brasil tem coisa de 1,5% aplicado lá fora. Isso vai crescer, né? Mas, antigamente, até se entendia. Bom, com essa taxa de juros aqui, o mercado, o governo pagando isso. Para que você vai assumir um risco cambial, aplicar em outro lugar que você não domina tanto ali? Só que agora, vendo aquela ideia de ver o mundo como uma coisa pequena e uma coisa só, é natural que os fundos passem a investir em ativos de fora do Brasil. Isso é a tendência natural que vai acontecer. Você introduz um risco cambial aí, mas, por outro lado, você não está vendo só as empresas aqui. O mercado brasileiro, apesar da Bolsa agora estar até bem, o mercado continua patinando, não tem um mercado de tanta diversidade. Então, é natural que se aplique lá fora. Então, o participante da Funpresp Jude, uma fração lá dos seus recursos lá no fundo vai estar lá em ativos da Europa, ou dos Estados Unidos, ou da Ásia. Então, na essência, eu acho que é importante fixar essa ideia é que nós teremos uma nova realidade. E é fato também, na minha opinião, que naquela promessa que existia no texto constitucional ou na lei, sem a tangibilidade do dinheiro, olha, eu tenho o direito a me aposentar a 50 anos de idade para mulher com 15 anos de contribuição, qual que era a tradução financeira daquilo? Nós não tínhamos muita percepção, mas um benefício de 25 mil reais pagos por 25 anos ou 30 anos com a possibilidade de conversão em pensão significa o quê? Ele significaria alguns milhões de reais. Isso é um fato. Então, a ideia de você, assim, você tinha a promessa sem o dinheiro, você agora vai ter ali puxar o extrato e ver o dinheiro, mas você não tem a promessa, pelo menos, contratualizada. Então, é uma realidade nova e que eu acho que, claro, tem aspectos aí que não são os melhores, mas tem aspectos muito positivos porque essa discussão de taxa de juros, bolsa de valores, mercado imobiliário, é uma discussão que vai estar no cotidiano das pessoas. Queiramos ou não, é um fato. Perfeito. Precisaremos estudar o assunto e encercar de todas as informações para tomar as melhores decisões. Mais uma vez, agradecer às palestrantes, doutora Marisa Borantos, doutor Devanir, doutor Adacir, agradecer ao apoio recebido da Escola de Servidores da Justiça Federal de São Paulo, a pessoa do doutor Paulo César Neves, da ABRAP, da Caixa Econômica Federal e do Banco Itaú, que foram fundamentais para a realização do evento, estão sendo. E, especialmente, a doutora Omar, que foi fundamental na montagem de todo o evento, na escolha dos temas, no convite a todos os participantes. Mais uma vez, obrigado, Omar. Convido a todos para a sequência dos trabalhos, que continuarão amanhã às oito e meia nesse mesmo local. Muito bom dia a todos.